Você tem que parar pra cortar o botão aqui Nós temos orgulho de ser gordo Vamos lá Nós temos orgulho de ser gordo Eu também tenho Nós temos orgulho de ser gordo Nós temos orgulho de ser gordo Nós temos orgulho de ser gordo Eu sou o portão, tenho um feitinho Adoro comer pão, não nego esse feitinho Pode ser carne de frango ou linguiça Manda pra mim, aqui não tem preguiça Vida, já senti no carro me atrai E ó, aqui é o mundo, ela só é afetita Sou o manuelinho, quem pensa que é Seu peixe é meu bolinho, que de lado é uma mulher Eu sou o portão, tenho muito amor pra dar Não adianta competir, que eu sempre vou ganhar Na arte da conquista, eu sou professor Continua na moda e meu doutor Orgulho gordo diz como é 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 Orgulho gordo pode botar fé Eu sou o portão, tudo que encaixa Orgulho doido diz como é Orgulho doido pode botar fé Orgulho doido diz como é Orgulho doido diz como é Orgulho doido pode botar fé Orgulho doido diz como é Orgulho doido e amo eu se amo Sô burtão ou sou burtão ou sou valente ou sou pessoal Se língua do escrava nessa rima eu sou problema Minha vida te esclomete toda vez Riva, 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 riva Riva, riva, riva Cordo, morena, saco de areia A comida tua mãe do monte de aveia Cordo, cura quando vem da rola Pega o suíro, vai, enfia até a rola Cordo, bicha, quando vem da rola Cordo, bicha, quando vem da rola Cordo, bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo faz muita fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo faz muita fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo faz muita fé BANDA